Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas principados e potestades, certo? E aí, esses bloqueios internos que eu tenho, esses medos internos que eu tenho, essas prisões internas que eu tenho, que eu preciso entender, eu preciso listar, listar quais são os meus inimigos internos. Será que é medo? Covardia? Será que o meu inimigo interno é a procrastinação? Será que o meu inimigo interno é uma mentalidade negativa que eu tenho? Será que o meu inimigo interno, não sei, se transformou na soberba? Não sei, qual que é o seu inimigo interno? Quais são os seus inimigos internos? Porque quando você descobre os seus inimigos internos, fica fácil de você guerrear contra eles. Fica fácil de você lutar contra eles. E à medida que eu fui listando os meus inimigos internos, eu fazia uma pergunta. Isso é verdade? É a verdade? Ou isso é uma ilusão da minha mente? Isso é o que Cristo diz ao meu respeito? Ou isso é uma mentira que a minha mente está me contando? E eu descobri que 100% dos meus inimigos internos eram mentiras. Mentiras que a minha mente criou para literalmente abafar meu propósito, literalmente retardar meu propósito, literalmente acabar com meu propósito. Sabe por quê? Porque Satanás tem pavor de pessoas que descobrem teu propósito e entram para cumprir teu propósito. Só que entenda uma coisa. Você vai avançando e você vai amadurecendo. Eu fui amadurecendo, eu não fui desistindo, eu fui continuando e perseverando exatamente no meu chamado. O chamado é assim, você caminha, você se depara com uma porta fechada. Você abre, você vê alguma coisa ou talvez esteja tudo escuro, mas mesmo assim você tem que caminhar. Você não pode parar. E aí você continua caminhando. Aí você continua caminhando, daqui a pouco clareia todas as coisas e você vê lá distante uma nova porta. Você acessa essa nova porta. O que é isso, Piero? Isso são níveis de sabedoria que Deus vai te dando. E o que eu estou dizendo com isso para você, para você entender? Que todos nós, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai identificando em nós algo chamado habilidades. Então nós temos habilidades naturais e nós temos habilidades treinadas. Só que preste atenção. Não basta somente ter as habilidades. Eu descobri meu chamado, Piero. Aí o meu chamado, ou seja, o chamado fortalece o propósito. Eu sei as minhas inimigas, eu sei, detectei meus inimigos. Certo? Agora listei as minhas habilidades. Ok, agora eu preciso descobrir uma estratégia. Por que descobrir a estratégia? Porque se você não tiver uma estratégia, você não vai conseguir avançar. Jesus tinha uma estratégia. Todas as pessoas de sucesso carregam uma estratégia. Então qual é a estratégia? E aí você precisa definir o seguinte, você tem que ter certeza que a estratégia é de longo prazo. E que você vai ser fiel à estratégia. Só que entenda uma coisa. Quando o seu propósito é exposto, a perseguição começa. E é assim com todas as pessoas. Foi assim com o Martin Luther King. Foi assim com o Nelson Mandela. Foi assim. O propósito é exposto. Perseguição. E aí é interessante que toda perseguição você vai cruzar com pessoas. E existem pessoas que ficam lembrando do teu passado porque elas não conseguem lidar com o teu futuro. E elas querem jogar exatamente um jogo psicológico pra tentar abafar o teu propósito. Pra falar que você não vai chegar em lugar nenhum. E aí quando isso acontecer e quando você passar e começar a ser perseguido, você entenda uma coisa. É um sinal. O teu propósito realmente foi ativado. Por quê? Porque durante o seu propósito, esses sinais vão acontecer. E aí durante o seu propósito, entenda uma coisa. Vão existir oportunidades e vão existir promessas. E aí o princípio não pode ser quebrado. Por que isso? Porque Deus nunca vai dar uma ordem que quebra um princípio. Nunca. O homem pode te dar. Falamos do propósito, do chamado e da estratégia. Pra que você possa pensar, refletir. Eu tenho certeza que a sua consciência está abrindo. E aí a gente entra em algo chamado visão. Visão é o que você conseguiu enxergar. Deus sempre vai te mostrar a visão. Ele sempre vai te dar a visão. Ele sempre vai fazer você enxergar a visão. E ela vai ser muito grande. Ela vai ser muito grande. E aí entenda uma coisa. Existe algo chamado destino profético. E o que é o destino profético? Você tem a visão. Aí Deus coloca algumas pessoas no teu caminho. Pra literalmente, pra profetizar na sua vida. Pra te dar um destino profético sobre a sua vida. Ou seja, o que é o destino profético? É onde? O que eu vou estar fazendo daqui 20 anos? Só que daí, entra algo chamado missão. E o que é a missão? Missão é o que você precisa fazer todos os dias. Pra visão acontecer. E aí, olha só que interessante isso. Piero, mas desde que você recebeu a visão, até o dia de hoje você se preparou? Não. Por quê? O que aconteceu? Toda vez que você recebe a visão. E toda vez que você recebe o ato profético. Via visão e o ato profético. Você acha que o inimigo vai manter você em paz? Você acha que ele não vai tentar entrar na sua vida e tentar adiar o teu plano? Você acha que ele não vai tentar fazer com que você nunca alcance a sua missão? Pra que você vá pra sepultura sem cumprir o teu chamado aqui? É claro que sim. Nesse momento há uma guerra entre céu e trevas. Nesse momento há uma guerra entre literalmente você cumprir teu propósito. E literalmente Satanás não deixar você cumprir teu propósito. E aí você precisa caminhar no Espírito. Porque se você não caminha no Espírito, seu propósito acabou.